Com Lucas Evangelista e Luzia Dias, a Rosa e o Cardeiro. Entre dois pés de espinhos tive esta inspiração A Roseira e o Cardeiro que fizeram a união Quando um dia ele morreu, a Roseira entristeceu Mas depois refloresceu e hoje canta esta canção Quando um dia ele morreu, a Roseira entristeceu Mas depois refloresceu e hoje canta esta canção Saudade da minha infância, eu não tenho no presente Durante o meu casamento passei dramas descontente Fui uma mulher sofrida, minha sorte foi cumprida Só vim viver minha vida de certa data pra frente Meu esposo adoeceu e como o mal era forte Mas eu fiquei do seu lado até Deus mandar-lhe a morte Minha vida escureceu, mas depois que ele morreu O meu coração sofreu no mundo segundo corte Me deixou com nove filhos, um já quase rapazinho Uma moça das primeiras, outro ainda bem novinho Seis homens no meu império, três mulheres por meu critério Formando o meu ministério para seguir meu caminho Fiquei com toda a família em fase de crescimento A pensão que me deixou para comprar alimento Fui viver em liberdade, em uma propriedade Bem distante da cidade, pra cumprir meu sofrimento Tomei conta da fazenda e fui lutar com o gado As crianças me ajudando de casa para o roçado Fui viver na ilusão porque o meu coração Não quis mais outro patrão pra não voltar ao passado Pois na vida de casada foi grande o meu padecer Lembrando que aos quinze anos casei-me quase sem querer No começo da idade perdi minha liberdade Em vez de felicidade levei o tempo a sofrer Pensei que quando eu casasse clareava o meu caminho Chegasse a tranquilidade cheia de amor e carinho Mas me veio tudo ao contrário, meu sofrimento diário Faltou-me o mais necessário, em vez de rosa era espinho Porque não pode dar certo juntar um pé de cadeiro Com uma roseira frondosa que murcha perdendo o cheiro Sem poder ser carinhosa que uma mulher virtuosa Não pode ser amorosa com um homem cachaceiro Por isto meu matrimônio nunca teve diretriz Porque a bebida fez meu casamento infeliz Tive a existência perdida, mesmo nem casa e comida Para ser feliz na vida, foi sempre o que a mulher quis Honrei o meu casamento, zelei a minha aliança Abati os invejosos sem perder a confiança De amor não tive nada, minha vida de casada Foi bastante maltratada, não quero mais ter lembrança Hoje vivem meu reinado, como diz nesta canção Junto à beleza do campo e à pureza do sertão Sem pensar em vaidade, pois minha felicidade É estar fora da cidade, longe da devassidão Pra moça que vai casar, fica este conselho meu Se casar com o viciado, se prende ao domínio seu Se casar sem ter amor, a vida não tem sabor Pra não perder seu valor, tem que sofrer como eu Se casar sem ter amor, a vida não tem sabor Pra não perder seu valor, tem que sofrer como eu Se casar sem ter amor, a vida não tem sabor Obrigado.